Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês uma pele completa pra quem é iniciante no mundo da maquiagem. Então, como aplicar base, corretivo, fazer contorno, blush, iluminador... Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. E é aquela pele, assim, perfeita e super versátil, sabe? Que você pode tanto usar pra ir numa ocasião mais especial, mas que você também pode adaptar pro seu dia a dia. Então, é uma pele, assim, sem erro pra quem é iniciante no mundo da maquiagem. Eu tenho certeza que vai ajudar. E se você tá chegando aqui agora, eu tô fazendo uma série, né, que se chama Make Pra Iniciantes. Esse é o terceiro episódio. Eu vou deixar o link dessa série aqui nos cards, vou deixar a playlist e tudo mais. Pra você conferir os vídeos anteriores e ficar ligada pra não perder os próximos, tá bom? Então, esse de hoje é um dos que eu mais tô animada, assim. Porque, assim, quando você faz uma pele bem feita, sabe? Faz toda a diferença. De nada adianta você querer fazer um olho super elaborado se você ainda não sabe fazer a pele. Porque a pele, né, é o que mais chama atenção, né? É o seu rosto todo. Então, quando você aprende a fazer a pele, você já tem aí meio caminho andado, sabe? Então, bora lá. Então, bora lá. Eu já estou com todos os meus cuidados de skincare, os meus cuidados pré-make. Já apliquei o primer. E tudo isso eu expliquei no vídeo anterior, né? Então, o link tá aí nos cards pra quem não assistiu. Eu expliquei tudo, né? Quais os produtos de skincare que você tem que passar antes da maquiagem. Por que que eles fazem toda a diferença. Tem alguns passos que ajudam a fazer com que a maquiagem não craquele na área dos olhos. Enfim, o primeiro produto que a gente vai aplicar é a base. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de aplicar um pouco de corretivo antes de vir com a base. E depois aplicar corretivo novamente. Mas a ideia dessa pele é fazer com que seja o mais prática possível. Porque se você tá procurando makes pra iniciantes, com certeza você quer algo mais descomplicado. Mas que fique com acabamento profissional, entende? Então é aquela maquiagem prática. Que vai ser fácil de fazer, mas que vai dar um acabamento legal. É essa a ideia desse vídeo. Então a gente vai começar já direto com a base. Sem corretivo colorido antes, não. É algo prático, tá? Mas vocês vão ver que vai dar uma cobertura muito boa. Então a base que eu vou usar aqui é a da Lancome. A minha cor é a 26. E vamos lá. Eu gosto muito dessa base, vocês sabem. Mas cada pessoa, né? Cada pele tem um gosto. E é muito legal que você encontre aquela sua base queridinha, sabe? Aquela base que não tem erro. Ana, como acertar a cor da base? Seguinte, você tem que saber qual que é o subtom da sua pele, né? Antes de fazer a minha análise de coloração pessoal, eu já desconfiava que minha pele era um tom quente. Porque eu sempre dava mais certo com bases na cor mais amarelada, uma cor mais quente. E eu tive essa certeza, né? Depois que eu fiz a análise, a minha cartela é realmente quente. Então eu sempre vou nas bases mais quentes mesmo, né? Mais amareladas. E não nas rosadas, entende? Então você tem que ver isso daí. Como não fazer o efeito máscara, né? Sempre quando você for comprar a base, experimenta lá na loja, né? Aplica, passa no rosto, espera um tempo. Algumas bases mudam a cor, né? Elas oxidam depois de alguns minutos. Então, se possível, espera um pouco. Vê se a base vai mudar a cor. Aplica aqui, ó. E confere se tá da mesma cor do seu colo. Se tá da mesma cor do seu pescoço. Se tá uniforme com o restante do seu rosto. Porque é o seguinte, gente. A cor do meu rosto é bem mais clara do que o restante da minha pele. Então, quando eu vou escolher a base, o que eu tento fazer? Eu tento escolher uma cor que fique em sintonia com tudo, sabe? Que fique em sintonia com o meu pescoço. Com o restante do meu corpo. Com o colo. Pra ficar tudo em sintonia, sabe? Se você for comprar pela internet, tenta assistir vários vídeos no YouTube. Ainda assim, é um pouco arriscado. Essa daqui eu comprei pela internet, mas foi a segunda vez. Porque a primeira vez eu comprei na loja. Eu errei o tom. Eu comprei um tom mais rosado. E olha que tinha, né? Uma atendente pra me ajudar. E ainda assim, a gente errou o tom. Eu percebi depois que era um tom mais rosado. E aí, depois eu comprei na internet esse tom mais amarelado. Então, eu tive essa confiança pra comprar na internet. Porque eu só fui lá e peguei o tom mais amarelado do tom que eu já tinha comprado. Entende? Mas se der pra você comprar pessoalmente, presencialmente. Olhar, analisar bastante. Não olha somente no espelho da loja. Porque pode ser que a iluminação da loja seja mais amarelada ou muito fria. Então, é bom que você olhe na luz natural. Não confia somente na iluminação da loja. Como vocês viram aqui, eu fui aplicando a base. E fui usando esse pincel aqui. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que esse é o pincel Kabuki. Eu gosto muito desse pincel pra aplicar a base. É o meu pincel favorito. Esse daqui é da NYX. Tem gente que fala que não pode arrastar. Eu dou uma arrastadinha. Pra ficar mais fácil de espalhar, ó. Eu arrasto. Mas aí, depois eu vou dando batidinhas, entendeu? Porque eu sinto que se eu só der batidinhas, demora demais. E eu gosto de uma coisa mais prática. Desce bastante aqui pro pescoço, ó. Esse é um passo muito importante pra não ficar com efeito máscara. E pronto, ó. Gente, essa base, eu gosto demais. Ela fica no meu tom certinho, ó. Tão vendo? No vídeo não dá pra ver direito. Às vezes até altera um pouco a cor. Base aplicada, sem muito mistério, gente. Não tem muito erro aplicar base. Você pode tentar aplicar com a esponjinha. Mas eu não acho muito prático. Sério, o meu pincel, assim, xodózinho, é o pincel Kabuki. Me conta aqui nos comentários como que você aplica base. Eu sei que cada pessoa tem um jeitinho, assim. Pronto, então. Base aplicada. O próximo passo é o corretivo. Assim, antigamente, o corretivo, como o próprio nome diz, era pra corrigir uma imperfeição ou outra. Corrigir uma olheira. Corrigir uma manchinha, uma espinha, enfim. Hoje em dia, o corretivo, ele é usado pra iluminar, pra dar profundidade, pra, enfim, pra várias coisas. Mas eu vou explicar pra vocês o jeito mais prático de usar o corretivo. Então, vamos lá. Hoje eu vou usar esse daqui da Maybelline, que é aquele próprio pra área dos olhos, que já vem com espondinha. Mas tem um outro da Lancome, que eu amo também, que é o meu xodó. E ele é mais power, assim, sabe? Eu uso um pouquinho, ele já cobre tudo. Eu, geralmente, aplico corretivo só nas olheiras. Fazendo como se fosse um triângulo, ó. O meu corretivo, ele é um pouco mais claro do que a minha base. Eu não escolho um corretivo exatamente do tom da base, porque eu acho que não valoriza muito, sabe? Eu gosto de um corretivo que vai dar uma leve iluminada. Mas reparem também que não é nada muito... Uau! Não é um corretivo branco, né? Não é algo, assim, tipo, muito, muito mais claro. Eu vou aplicando aqui também o outro olho. A cor que eu uso é a 122, Sandy. E reparem também que ele tem um tom mais amarelado. Então, pra mim, isso é importante. Se fosse um corretivo muito rosado, poderia não ficar legal pra minha pele. Aí, basicamente, eu só uso na região dos olhos. Olha que lindeza. Mas, uma outra dica que eu posso dar pra vocês também, é usar o mesmo corretivo pra iluminar. Tudo aquilo que a gente quer ressaltar, que a gente quer, tipo, levantar, sabe? A gente usa algo claro. No caso, o corretivo. Então, eu venho aqui, ó. O corretivo a gente aplica na olheira pra tirar a profundidade que a olheira dá. Então, por isso, eu vou aplicar aqui também, ó. Pra dar uma iluminada aqui. Opa, foi na boca também. No nariz, um pouquinho aqui, ó. E aqui, ó. Um pouquinho aqui na testa. Mas, é claro que esse passo de dar essa iluminada não é pra todo mundo. Eu sei que tem gente que não gosta. Gosta de uma pele mais básica. Então, você pode pular esse passo. Essa dica de aplicar o corretivo no nariz é ótima pra quem sente que a base vai abrindo na região do nariz no decorrer do dia. Se a sua base craquela, se ela vai saindo nessa região ao longo do dia, né? Com o passar das horas. Aplica o corretivo, porque ajuda demais. Façam esse truque aí e me contem depois. Aí, eu gosto de usar uma esponjinha. Essa esponjinha aqui é da Klesmy. E vou espalhando tudo. Esse corretivo é muito fácil de espalhar. Tem pessoas que gostam de usar esponjinha úmida. Eu também já fui dessas. Só que como essa esponjinha aqui da Klesmy é muito macia, eu sinto que nem precisa molhar. Mas, de repente, a esponja que você tem não é tão macia. Se você molhar ela, né? Ela fica bem mais macia. Outra coisa. Se eu fosse fazer uma pele basiquinha pro dia a dia, eu nem iria usar a base. Eu iria usar só esse corretivo aqui. Mas, esse pode ser tema aí pra um outro vídeo, tá? Se vocês quiserem, tipo, make basiquinha dia a dia para iniciantes, me contem aí nos comentários. Por isso que eu falei que você pode adaptar, né? Então, se você quiser aplicar menos base ou não quiser aplicar base, só vai no corretivo, enfim. Pronto. Espalhei tudo. E aí, eu vou fazer um truque que às vezes eu faço, principalmente quando eu uso esse corretivo, que é aplicar mais uma camada nas olheiras. Porque, assim, eu sinto que ele não tem uma cobertura tão alta quanto esse outro da Lancome, que eu gosto muito. Então, eu venho e aplico mais uma camada. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui sem falar muito com vocês e vocês vão entender por quê. Pó translúcido, esponjinha, taca aqui na olheira. Por que que esse é um passo que eu fiz aqui sem conversar muito com vocês? Porque se a gente aplica, né? Termina de aplicar o corretivo, faz muitos movimentos com os olhos, conversa muito, o corretivo vai acumular. E aí, quando você for aplicar o pó pra selar, o corretivo vai estar acumulado. E aí, você vai selar o corretivo acumulado. Ou seja, vai ficar com aquele efeito craquelado. Então, o que que eu faço? Eu vou, termino de aplicar ali o corretivo. Enquanto ainda tá tudo bem bonitinho, eu venho e aplico o pó. Porque aí fica, ó, com o acabamento bem lisinho aqui embaixo, sabe? Claro que assim, gente, vai passando o dia, vai dar um acumulado ou outra, tá? Isso daí é normal. Mas isso daqui já ajuda demais, demais, demais. O pó que eu usei é esse pó translúcido da Essence. Ele é bom, mas não é um dos meus favoritos. O meu favorito é o da Laura Messier, mas o meu acabou. Aí eu comprei esse pra testar. E ele é um pó compacto, ó, tá vendo? Ele não é solto, mas ele é translúcido. E aí eu gosto de aplicar esse tipo de pó translúcido na região dos olhos. E aí, no restante do rosto, eu aplico o meu pó com protetor solar, que é esse daqui da Epsol, que assistiu o vídeo anterior dessa série. Viu que eu falei, né, sobre o protetor solar em pó. E aí eu vou aplicando aqui em todo o rosto. Pra selar a maquiagem e pra deixar a nossa pele protegida. Se você já aplicou protetor solar anteriormente, se você não gosta de protetor solar em pó, você vem com o pó translúcido e aplica no restante do rosto normalmente, tá? Com o pincel assim, ó, grandão de pó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas o corretivo tá acumulado aqui na minha pálpebra, ó. Aí eu vou vir aqui com a esponjinha e aplicar o pó. Agora, eu vou espalhar esse pó translúcido. Se eu fosse fazer uma maquiagem elaborada nos olhos, eu ia manter, né, ia continuar com esse pó translúcido aqui embaixo, porque ele ajuda caso caia algum resquício de produto e tal, a gente só varre ele depois. Mas como eu não vou fazer nada nos olhos aqui agora, eu vou seguir espalhando tudo aqui normalmente. Ó, pele de porcelana cobriu tudo. E agora, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas e já volto. Voltei, sobrancelhas corrigidas. Me contem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo nessa série falando só sobre sobrancelhas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de como fazer e corrigir as sobrancelhas em casa. Eu vou deixar nos casos também. Nesse vídeo, eu dou algumas dicas de como tirar os pelinhos também. Mas se vocês quiserem um vídeo aqui pra série de make pra iniciantes, me contem, tá? Agora, a gente vai começar a dar um pouco mais de profundidade pra essa pele. Como eu falei, tudo aquilo que a gente quer realçar, que a gente quer levantar, a gente usa os tons claros, né? Como a gente usa o olho corretivo, a gente vai usar o iluminador daqui a pouco. Mas tudo aquilo que a gente quer, digamos assim, diminuir, a gente vai usar o contorno. Então aqui, ó, eu quero dar uma profundidade, eu vou aplicar o contorno. O contorno que eu vou usar é esse daqui da marca Swellen, a cor Mocha. Na verdade, aqui diz que é blush, mas ele tem um tom de marrom, então eu uso pra contorno. Um contorno, gente, que eu gosto demais é esse daqui da Becca, mas ele já tá no finzinho, ó. E ele é mais fácil de espalhar. Esse daqui, eu sinto que ele é muito pigmentado e às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, sabe? Mas eu vou usar ele aqui hoje com vocês. O pincel que eu gosto de usar é esse daqui, ó, chanfrado. Eu já mostrei ele no primeiro vídeo da série também. Aí eu pego aqui um pouco, ó. No início, né, como a gente ainda não sabe muito bem em qual lugar passar, é legal a gente fazer assim. Aí a gente vem aqui, ó, com a mão bem leve, tira o excesso. Esfuma bastante. Reparem que o contorno, ele não... Você não vai aplicar ele aqui, ó, até a região da boca. É só aqui mesmo, ó. Esfumando bastante, com a mão bem leve, pra criar realmente um degradê. Aí eu gosto de contornar todo o meu rosto. Então eu faço aqui e aqui. Aqui, na verdade, eu não venho muito. É mais só aqui assim, sabe? De leve. Pra deixar mais uniforme, sabe? Aqui, eu gosto de fazer mais forte quando eu tô gravando, pra realçar mais, sabe? Pra vocês conseguirem ver um pouco mais. Mas no dia a dia, o contorno, eu gosto de fazer bem sutil. Eu gosto de focar mais no blush. Às vezes, eu gosto de vir um pouquinho com o contorno. Aqui, ó, nessa região do colo, pra dar um... Vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou aplicar esse contorno no meu côncavo também, pra dar uma profundidade a mais. Aplico assim, ó, bem de leve também do contorno aqui no nariz. Agora é a hora do blush. Reparem que fica, tipo, um negócio branco aqui e o contorno muito forte. E aí, parece que fica um contraste, né, entre essa parte com essa. E aí, o blush, ele vem pra uniformizar isso tudo. Então, o blush que eu tô gostando muito de usar é esse daqui, ó, de uma paleta que se chama Perfect Shading da Ruby Rose. E aí, eu vou pegar aqui esse tom e vou aplicar aqui, ó. Gente, o blush a gente aplica aqui, ó. Não é aqui, ó, que a gente aplica o blush. É bem aqui, ó. Nessa região mesmo das bochechas, pra dar um aspecto mais saudável. E eu gosto de aplicar no nariz também. E eu falando aqui que eu gosto de aplicar no nariz, e essa série realmente é pra quem gosta do meu estilo de maquiagem e quer aprender como eu me maquio. Porque, como eu já falei, né, eu não sou maquiadora profissional, então eu tô ensinando pra vocês aquilo que eu sei, né, e aí, se vocês quiserem aprender, coisas aí pra isso. Então, assim, vai tudo do meu gosto mesmo, sabe? E aí, você pode ir descobrindo o seu gosto a partir disso, né? Próximo passo é o iluminador, aquele passo que a gente ama e que dá um glow muito bonito na pele. Eu vou pegar aqui o pincel de iluminador. Eu gosto de usar esse. E o iluminador que eu gosto é esse aqui da paletinha da Becca. E aí, onde eu passo o iluminador, Ana? Aqui, ó. Bem nessa região aqui das maçãs, pra dar uma saltada, sabe? E aí, você pode subir aqui um pouquinho. Gosto de aplicar um pouco no nariz. E um pouquinho aqui no queixo. Prontinho. Essa é uma pele bem caprichada. Eu gosto de fazer esse tipo de pele aqui pra quando eu vou fazer foto, vídeo. É uma pele, assim, bem mais carregada mesmo. Gosto de aplicar o iluminador aqui abaixo da sobrancelha também. Então, agora, só pra dar uma finalizada, eu vou aplicar uma máscara de cílios, aplicar um batonzinho e já volto. Voltei! Olha só, gente. A hora que aplica a máscara de cílios e passa um batom, chega realça mais a pele, né? Me contem aqui nos comentários qual a maior dificuldade de vocês na hora de fazer a maquiagem, principalmente na hora da pele, né? Que foi o que a gente fez aqui hoje. Me contem tudo aqui e me deem sugestões do que vocês querem ver nos próximos episódios dessa série de make pra iniciantes. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!